Música Fala rapaziada, tamo chegando mais uma vez TV ao viver de mais uma vez presente em mais um jogo aqui no Allianz Parque E é isso aí rapaziada, tamo chegando agora Agora são 8 horas da noite Tamo chegando de leve Vamos encontrar ali o Pepe também Que hoje vai conseguir comigo no Gol Norte E vai ser da hora né Bom que ele conseguiu comigo no Gol Norte É que a gente vai comentando o jogo junto e já era Aproveito pra dizer Pra quem ainda não se inscreveu no canal Se inscreve aí no canal Dá aquela força pra gente Ativa o sininho também que é muito importante Você vai receber as notificações aí Agora a gente também voltou com o Mesa Alviverde O Donat também tá gravando o Fala Palestra Que ele comenta sobre jogos Então tem muita coisa agora no canal hein rapaziada Olha que legal O que ele comenta sobre jogos Que ele foi ogerei Música 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 Aplausos 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 Com a força da paixão Ei, não tem quem crê Nós queramos o palestrão Corre-se, você é uma filha da puta Quarta séria, porque não Não tem somente, ninguém joga a dor Não tem somente, não tem somente 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 Vai pra área, morra, caralho! Vai pra área, morra! Caralho, tio! É preciso, moleque! Caralho! Caralho! When are you always figuring it out? Can't concentrate Too much liquor in the constant fade My state of mind is intoxicated Uptins, how they're all acting Faking is crazy, how they wanna take shots Stage plot, undercover ops, put them in the blade Boss like my homie, when they gather it on a paper I had to meditate, but I can't stop What the fuck are they, aww, what's going on? This type of question that you ask But alone, but alone, there's a room full of people Transcrição e Legendas por Quintena Coelho